Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara e também relator do PPA e da LOA, o vereador Heriberto Rafael promoveu uma reunião para análise das emendas apresentadas pelos parlamentares aos dois projetos do Executivo. A LOA, Lei Orçamentária Anual de 2020, recebeu 94 emendas e a revisão para 2020 do PPA, o Plano Plurianual, recebeu 98 emendas. Participaram também do encontro assessores parlamentares, a gerente-geral de orçamento, Juliane Tenório e o gerente de orçamento, Marcelo Dantas, ambos da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas e também o diretor de orçamento do Recife, Arthur Gueiros. Nosso papel é dar um suporte técnico na análise dessas emendas parlamentares, ver se essas emendas estão de acordo com toda a legislação vigente, se elas respeitam tudo que a legislação pede e, com base nisso, a gente dá o nosso parecer técnico em relação a todas elas e, dependendo do caso, elas tecnicamente vão ter um parecer que vai acatar essas emendas ou, eventualmente, rejeitar ou há também uma terceira opção que a gente vai acatar com uma pequena alteração que dá para ser feita para que essa emenda fique adequada à legislação. Hoje teve início as discussões das emendas dos vereadores, tanto ao PPA quanto à LOA e é sempre bastante proveitoso porque a gente tem a oportunidade de tirar as dúvidas que restam sobre essa questão do orçamento. Inclusive, quando a população vem acompanhar, é importante que ela entenda por que aquela emenda foi ou não aceita. Então, é um processo bastante democrático, onde a gente discute bastante a lei orçamentária do Recife.